Vida E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu devolver O que mais tem É malandro na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque A com amor não serve nem pra achar Se você não quiser Nada sério eu espero E não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada sério eu espero E não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu devolver O que mais tem É malandro na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque A com amor não serve nem pra achar Se você não quiser Nada sério eu espero E não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada sério eu espero E não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Eu não sou bagunça